Música Todos os jogos do Furacão, você sócio torcedor, você sócio furacão, tem várias ações que você pode participar. Essa ação que eu tô acompanhando aqui hoje é o camarote sócio furacão. O pessoal tá aqui curtindo um jogo, jogando aqui um pimbolim e eles não sabem, mas tem um jogador aí fora esperando pra conhecer eles. Tem alguma ideia de quem é? Não. Tem alguma ideia de quem é o jogador que vai entrar aqui agora? Acho que é o Paulo André. Você acha que é o Paulo André e você? Acho que é o Pablo. Luana e o Luiz estão aqui curtindo o camarote, já tiraram foto com o Pablo, pegaram autógrafo. E aí, como é que foi? Legal poder conhecer um jogador assim de perto, ter esse contato mais próximo? Com certeza, né? A gente vê todos os jogos, eles jogando e fazendo gol, principalmente o Pablo, que tem feito bastante gol e jogado bem ultimamente. Tem contato, eu acho que é bem legal. Eu coleciono autógrafos de vários jogadores e eu acho que é bem importante, fico bem feliz. E aí, Luiz, o que você achou? Ah, gostaria de agradecer primeiro ao Atlético, né? Por dar essa oportunidade ao sócio Furacão. E se você, que não é sócio, se associa aqui, sempre terá uma chance aí de poder conhecer um atleta. É legal, né? É a felicidade do torcedor. A gente tem que ter essa relação próxima, interagir bastante com o torcedor, que eu acho que é fundamental no esporte. E é bacana. Agora tem que dar alegria dentro do campo, que é o principal, né? Como é que foi? O senhor gostou? Beleza, eu adorei. A gente já faz tempo que acompanha o Atlético, desde menininho, então faz muito tempo, né? E eu quero ver esses meninos aí dando mais alegria pra nós ainda, né? O que o senhor tem a dizer pra quem é sócio e nunca se inscreveu em nenhuma promoção? É, que aproveita as promoções que é muito válido. Eu fiquei satisfeitíssimo de poder estar aqui hoje e fui muito bem tratado e parabéns pra equipe do Atlético. É isso aí, você sócio que ainda não se inscreveu em nenhuma promoção, aproveita e se inscreva já e participe você também. Transcrição e Legendas Pedro Negri